Quem pode consolar-nos neste perenitão? Quem pode conduzir-nos ao nosso interno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode-nos socorrer? Aquele que é pobre a ti, foi a cruz por nós morrer. Jesus que sobretudo, recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guiar, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo e em Manoel. Por um caminho que o amor nos guiará Jesus. Ele nos ilumina com sua eterna luz. É Ele quem nos envia, virtude, graça e poder. E neste mundo de Tua paz, nos dará resplandecer. Vinda a Tua jornada, Sua paz iremos ver. Jesus é o nosso guiar, Jesus é o nosso guiar, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo e em Manoel. Amém. Amém. Amém.